Música Já refugio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis Grande os reinos deste mundo ouvirão as suas leis Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus Música O clarim que chama os crentes a batalha já soou Cristo à frente do seu povo multidões já conquistou O inimigo em retirada seu furor patenteou Vencendo vem Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Vencendo vem Jesus E por fim entronizado As nações há de julgar Todos grandes e pequenos O juizão de encarar E os tremidos triunfantes em fogorão de cantar Vencido vem Jesus Glória, glória, aleluia 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 Amém Amém